Música O Senado vai decidir nesta quarta se caça o mandato de Demóstres Torres. A votação no plenário da Casa é a etapa final do processo disciplinar aberto em maio no Conselho de Ética, que recomendou a caçação por unanimidade, sob o entendimento de que o senador quebrou o decoro parlamentar ao tentar beneficiar o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Desde o início das denúncias, Demóstres alega que sua relação com Cachoeira, revelada em gravações da Polícia Federal, se limitaria à amizade e que não sabia de qualquer atividade legal. Caso tenha a caçação aprovada, Demóstres Torres terá seus direitos políticos suspensos por oito anos, a contar no fim do seu mandato parlamentar, que encerraria em 2019. Para que a caçação seja aprovada, é preciso voto favorável de 41 dos 81 senadores. A votação é secreta, mas vários senadores já manifestaram a intenção de revelar verbalmente suas posições. Música Música